Arara, tamo de volta, tamo de volta com o show do esporte, o Douglas quase vai no segundo gol. É o show do esporte com um pool das grandes emissoras de televisão recebendo esse material, esse grande jogo Corinthians e Grêmio para os jornalistas, apresentadores de televisão, profissionais de comunicação da TV brasileira e da TV internacional também, quem dera, né? Quem puder também mandar pra fora do Brasil, tamo aí. E aí é Grêmio e Corinthians, estamos no Jardim Botânico, terra do diretor responsável de manter a emissora de televisão, Mário Vasconcelos, diretor artístico de uma emissora de televisão, Isabela Farias. Estamos aqui no Rio de Janeiro, quase, ei caramba. Um, dois, três, Corinthians está jogando com o Cap de Vida, Júnior sai, e o gol do Grêmio! Gol e é... Do Grêmio! Foi, 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 foi ele! Cruyff! O craque da camisa número 10! Caramba! O que aconteceu com a defesa do Corinthians, meu Deus do céu? E o Cruyff foi mais esperto, o Douglas tocou, meu Cruyff. E o goleiro Felipe, coitado, não pode fazer nada. Grêmio, dois, Corinthians, um! Um jogo emocionante! O Horácio Peralta tentou, e o Crepe jogou pra bora. Grêmio, dois a um! Dois a um Grêmio, lá vai Júnior César pro Corinthians. Pode pintar o empate, bateu o Heve. O Heve foi, foi no coração agora. O Júnior César vai cobrar o remesso lateral. Dois a um, o Júnior César. Dois a um para o Grêmio, o Júnior César toca. Heve de novo, o Heve tá um gigante. O Heve tá na Copa do Mundo. Olha a jogada, tá aí o experiente Douglas. E o Douglas ganhou do Júnior César. E passou, e o Raji, que jogada do Raji, mas essa não deu certo. E o Felipe ficou no desespero, mas ganhou lateral. Mas o Raji foi, a tentativa do Raji foi espetacular. Foi espetacular, o Raji lembrando os bons tempos de Galatasaray, de Barcelona, de Estão a Bucaresti. Galatasaray, olha o gol por lá fora. Foi uma hora super alta. Grande hora super alta. Hoje, defendendo as cores do Corinthians. Dois para o Grêmio e um para o Corinthians. Heve está jogando. Vai, Grêmio. Vai, Heve. Cacilhas. Hugo de Leão, capitão, Grêmio ganhando 2 a 1. Por enquanto, o Grêmio vai ganhando a Copa do Brasil aqui. E olha a jogada, olha o Heve. Que jogada, gol e é do Grêmio. Foi, 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 foi ele. Heve. O crack da camisa número 5. Três para o Grêmio. Um para o Corinthians. O goleiro Ricardinho. Ué, caramba. Três para o Grêmio e um para o Corinthians. É a final da Copa do Brasil. Grêmio 3 a 1. Grêmio 3 a 1. Bola do Corinthians, do Grêmio com o capitão Hugo de Leão. Experiência. O capitão do Grêmio. Aí o Raj. Hugo de Leão. Para cima do Horácio Peralta. E aí o capitão do Corinthians, o Ricardinho. É capitão contra capitão. E o Corinthians vai para o Ricardinho. E bateu no Raj. E aí o Nunes, o João Danado. João Batista Nunes de Oliveira. E lançou o Raj. Mas a bola do Ricardinho. É o Corinthians. Capitão é vira. Bateu para o gol. E cima do Hugo de Leão. Uma homenagem também ao grande Silvio Luiz. Narrador. De várias emissoras. Grande Silvio Luiz. Também vai receber esse TVD em homenagem. A uma grande figura do jornalismo esportivo que ele... Olha o Capitão de Víria. É o Capitão de Víria. Valeu. Valeu o Capitão de Víria. Valeu o Capitão de Víria. Veterano. Jogo campeão mundial pela Espanha. Jogando hoje pelo Corinthians. Vamos lá. Olha a jogada. Contra-ataque. Jorge Ragi. Capitão de Víria. Bateu no Ragi. O Capitão de Víria ganhou para o Corinthians. O Corinthians pode fazer o segundo gol. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O jogo continua. Três para o Grêmio e um para o Corinthians. Levantamento ao Nunes. Olha o João Danado. O Nunes, quem é rei, não perde a majestade. Principalmente quem fez o Flamengo campeão do mundo. O Caciria está jogando. O Nunes é centroavante que tem história pelo time do Flamengo. Hoje está jogando pelo Corinthians. E o Horácio Peralta ganhou. O Júnior Sousa ganhou. Do Ragi. O gol. Bateu para fora. Outro chute do Horácio Peralta. Horácio Peralta, experiente jogador. Que sabe jogar. Sabe organizar o futebol. Grêmio e Corinthians. Três Grêmio e um Corinthians. Vamos lá. Está aí o Hugo de León. O Grêmio de grandes histórias. Está aí o grande... O grande é o Hugo de León. Grêmio de títulos históricos. Grêmio que teve... De Lupicínio Rodrigues. É de Lupicínio Rodrigues que a gente escreveu. Até a pé nós iremos. O hino do Grêmio. Vamos lá, gente. Ricardinho. No pé. Lançamento. Olha a jogada do Nunes. Captevilha. Escanteio para o Corinthians. Douglas joga para a corner. Corner para o Corinthians. Captevilha. Deixa no Nunes. Nunes chutou em cima do Hugo de León. Olha a jogada. Cruyff lança o Rage. O Rage está na experiência. Experiente Jorge Rage. Rage carrega. O Rage sabe jogar. O Rage campeão. Pelo Galatasaray no ano 2000. Olha o Hugo de León. Pode me dar o gol do Grêmio. Bateu. Olha o gol. Cruyff atrasa para o Rage. Bateu em cima da zaga. E o Ricardinho tirou. Catevilha. Quase o Hugo de León. Mas o gol. Catevilha conseguiu tirar. Lá vai o Horácio. O Peralta contra o Douglas Horácio. O Peralta se enrola todo. E a bola. O Réve ainda chutou no Hugo de León. E o Cacilhas ganhou. Três para o Grêmio. Um para o Corinthians. Vai, Cacilhas. Lá vai o Hugo de León. Lá vai o Capitão. Capitão Hugo de León. Na jogada do Rage. Jorge Rage. Rage carrega. Que bola. E o Júnior Sanzan ganhou do Douglas. Lá vai o Ricardinho. Capitão do Corinthians. Lá vai o Capitão corintiano. Quase. E o Cacilhas defendeu. O Ricardinho acabou lamentando o gol perdido. Grêmio. Grêmio. Três a um. Douglas faz o lançamento. Cruyff. Lá vai a jogada. Jorge Rage. Rage carrega. Olha o Rage. Passou bem. Hever. Olha o Grêmio. Três para o Grêmio. Um para o Corinthians. A cabeçada. Olha o gol do Grêmio. Olha a jogada. Cruyff. Olha o gol. Olha o Rage. É do Grêmio. Foi, 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 foi ele. Rage. Número oito. Crack da camisa número oito. Sensacional. Golaço, aço, 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 aço. Como diria o Jorge Cury. Foi no ângulo do goleiro, Felipe. O time do Corinthians, o Ricardinho está revoltado. Está cobrando de todo mundo. Do time do Corinthians. Quatro para o Grêmio e um para o Corinthians. Ai, meu Deus do céu. Cap de Vilha. Júnior César. Ainda jogada, Horácio Peralta. Vamos lá. O goleiro Cacilha está jogando. Os jogadores do Corinthians, o Ricardinho está cobrando mais dos jogadores. O time do Corinthians ainda não está morto, mas o Grêmio está ganhando de 4 a 1. Heber deixa do Douglas. Faz uma jogada. Olha o gol para fora. Grêmio, quatro, Corinthians 1. Os melhores jogadores do mundo estão aqui no show do esporte. Com exclusividade, com a final da Copa do Brasil. Grêmio ganhamos de 4 a 1. O goleiro, Felipe, deixa do capitão do Corinthians, o Ricardinho. Lá vai o capitão corintiano. Júnior César. Olha a jogada, Cap de Vilha. Cap de Vilha carrega. Olha o Horácio Peralta. Dá para pintar o gol do Corinthians. Defendeu o Cacilhas. Foi bem um goleiro, Cacilhas. Que já segura. Cacilhas está reinando bem. Está agarrando bem. Está soberano no gol. 4 a 1 para o time do Grêmio. Douglas perdeu para o Júnior César. Lá vai o time do Corinthians. Pode pintar o segundo gol. E bate no Rage. Chutou no Rage e ganhou o lateral. Júnior César. O gol! E o gol! 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 É do Corinthians! Foi, 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 foi ele! Ricardinho! O capitão do Corinthians. O craque da camisa número 11. Ricardinho! Lembrando os tempos de ouro do Corinthians. Ele foi campeão mundial. Foi campeão brasileiro. Foi campeão da Copa do Brasil em 2002. O Ricardinho sabe jogar e deixou dele. 4 para o Grêmio. 2 para o Corinthians. Vamos lá, gente. Lá vai Hugo da Leão. É o capitão do Grêmio. Rage. Rage carrega. Boa bola. Olha a jogada. Cruyff levantou o réper de cabelo. Caramba! Ô, Nigo! O Felipe tocou por último. É azul, é azul, pai. O Felipe tocou. Caramba, ia ser. Nossa, essa foi um duelo sensacional. O Rage vai cobrar o remesso lateral. Deixou no Cruyff. Toca para o Rage de novo. O Rage está fazendo a diferença hoje. Vale a jogada. Vai bater para o gol. Defendeu o Felipe. Lá vai o Corinthians com o Nunes. Lá vai o João Danado. Lá vai o João Danado. O Hugo da Leão! É um duelo que já dura 30 anos. O Nunes contra o Hugo da Leão. Já são 30 anos duelando. E o Hugo da Leão ganhou dessa vez. Vamos lá. Douglas tocou para o Rage. Caramba! Cap de Vida não foi bem. Cada um que não foi bem. Cap de Vida cabeceou. Agora o Ricardinho. Júnior acerta. Ricardinho. O capitão corintiano. Já deixou o segundo gol. Está querendo fazer mais o Ricardinho. É Corinthians e Grêmio. É o Corinthians de grandes nomes da TV brasileira. É o Corinthians que tem história. Corinthians do Marcos Mion. Exatamente. O Marcos Mion é corintiano, se você não sabe. Marcos Mion torce para o Corinthians. Olha a jogada. Olha o Hever. Perdeu para o João Danado. Olha a jogada. Júnior acerta. O João Danado! Valeu, João Danado! O João Danado merece aplausos. O grande de Nunes. João Batista Nunes de Oliveira. Tiro de lateral para o Grêmio. Hugo da Leão está jogando. E deixou no Cacilhas. O Cacilhas só fica tranquilo. O soberano. Sai jogando com tranquilidade. 4x2. Tem o Hever pedindo na canhota. Lá vai o Hever. Ih, sozinho o Hever. O Horácio Peralta vem cá para trás. Chutou, brincou quase, hein? Olha que o Hever faz gol de tudo. Quanto é jeito. Faz gol chutando. Faz gol de cabeça. O Hever é o zagueiro completo. O Hever está reinando na seleção brasileira. Vai jogar, morrendo contra o Chile. Olha a jogada. Cabeçada. E o Horácio Peralta gol. É do Grêmio. Foi, 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 foi ele. Hever. O craque da camisa número 5. Cabeceou. Cabeceou. E o goleiro Felipe, coitado. Eita. Está 5 para o Grêmio. O Raji está nervoso. Está querendo abrir a porta dos desesperados do Celso Portioli. Mas o Grêmio está ganhando. 5 a 2. E o Corinthians está no desespero, gente. Vamos lá. Está aí o experiente Horácio Peralta. O Corinthians do Juca Guivuri. E o Nunes quase fez. Juca Guivuri também é corintiano no Brasil. E o goleiro Cassini está jogando. Tranquilo. E o Cruyff toca a bola. Está 5 a 2 para o time do Grêmio. O Grêmio vai ser o campeão da Copa do Brasil. Lá vai Ricardinho. Olha a jogada. Está Nunes. Horácio Peralta. Experiente. Bateu e... Ai, o Nunes deu uma de zagueiro. Ai, ai. Mas o Nunes falou calma. Horácio Peralta, calma. Ainda tem tempo ainda. Vamos lá. Está 5 a 2 Grêmio. Lá vai Raji. Hugo de Leão ganhou. Cruyff. Raji. Deixa no Hever. Devolve no Hugo de Leão. O capitão do Grêmio. Vamos fazer o seguinte, gente. Vamos fazer o comercial. E voltamos em seguida com o show do artigo.